Bom, e aqui no TVD Notícias nós estamos recebendo mais uma vez o prefeito de Mocoque, Eduardo Ribeiro Barizão. Um prazer falar com o senhor prefeito. Como é que está? Tudo bem? Muito trabalho. Olá, Mauro. Olá telespectadores da TV Direta, internautas também. Dizer que é um prazer estar aqui conversando com você, falando das questões de nossa cidade. Você pode perguntar o que você quiser, né? Estou aberto a toda e qualquer pergunta. E é muito importante, porque você tem essa capacidade de sempre perguntar o que a população quer ouvir. Então, eu fico muito feliz em dar essa entrevista para você. Prefeito, o ano de 2023 já está terminando. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente do trabalho que foi realizado ao longo desse ano de 2023. Aquilo que o senhor projetou, juntamente com a sua equipe, foi concluído? Deu realmente para atender a expectativa aí da população? Como é que o senhor avalia o trabalho realizado em 2023? Olha, em primeiro lugar, esse ano foi um ano muito difícil. Nós tivemos muita redução de recursos que tinha que vir do governo federal, principalmente. FPM, nós tivemos uma redução de 34%. ICMS, 19%. Fundeb também. Isso gerou uma diminuição de receita de 20 milhões no ano. E nós também tivemos que pagar precatórios que foram feitos por outras gestões. O CNPJ é um só. A gente tem que assumir e nós também pagamos 18 milhões de precatórios. Então, esse ano, Mauro, nós perdemos 38 milhões de receita. E isso dá um acúmulo para o ano, uma perda de receita de duas receitas do ano. Dois meses nós perdemos. Seria como você, por exemplo, vai que você, vou dar o exemplo, você ganhasse 10 mil por mês, você perderia 20 mil reais do seu salário no ano todo. Iria te complicar muito a vida. Então, isso gerou essa dificuldade. Mas eu, sim, nos dois primeiros anos eu não deixei resto a pagar. Esse ano vai ser um pouco mais difícil. Mas a nossa intenção é liquidar o máximo que nós estamos conseguindo. Nós fizemos o programa de contingenciamento de gastos na prefeitura. Reduzimos números de funcionários, de prestadores de serviços. Reduzimos contratos em 20%. Mantivemos aquilo que era essencial como saúde e educação. E acredito que você vai fazer algumas perguntas, eu acredito, que vai demonstrar um trabalho que nós fizemos esse ano. Trabalhamos com muita seriedade, mas não nega o nosso esgotamento. Não só meu, de toda a equipe. Porque foi um ano muito difícil. E com essa queda na receita que o senhor acabou de falar para a gente, como é que o senhor fez o trabalho para realmente fazer com que os departamentos da prefeitura, eles funcionassem, prefeito? Foi muito difícil, viu, Mauro? Esse ano eu estou, desde o mês de setembro, pedindo para acabar o ano. Mas nós trabalhamos muito, usamos muito a criatividade para ter soluções. Nós gostamos, teve projetos que nós tivemos que deixar estacionados por enquanto, porque a contrapartida do município era muito alta. Então nós tivemos que ter muita criatividade. Eu não aceitava o não como resposta. Nós tínhamos que batalhar por soluções. A gente tem que chegar numa dificuldade, Mauro. Se a gente encontrar uma pedra no meio do caminho, ou a gente pula com a pedra, ou a gente passa em volta da pedra. E é isso que todo mundo fez. Eu tenho uma gratidão muito grande pelos meus assessores. Nós conseguimos avançar em muitos aspectos e trabalhamos muito, principalmente na questão de saúde, educação, geração de renda, emprego e cultura, esportes. E fizemos treinamento da nossa segurança. Agora vai ter a formatura dos nossos guardas, que vão poder andar armado, feito pela Polícia Federal. Isso é muito importante para a segurança. Importante para a segurança. E trabalhamos, trabalhamos muito. E o ano que vem nós vamos começar o ano com o pé no freio. Porque nós tínhamos um programado de arrecadação. E esse programado nós não alcançamos esse ano, por causa dessas reduções. E não foi só uma coca não, viu, Mauro? Foram todos os municípios. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. A previsão aí era até 90% dos municípios fecharem com déficit. Então, eu não sei quanto vai ser o número. Porque o governo está fazendo algumas restituições. Uma coca desse decréscimo de 20 milhões, nós recebemos de compensação em torno de 1 milhão e 300. Então, é muito pouco perante a necessidade. Mas nós trabalhamos, Mauro. Fizemos, mantivemos. Todo mundo entendeu. Colaborou. E para o ano que vem nós pretendemos até o dia 31 de janeiro sanar todas as pendências e colocar a prefeitura em dia. É. O departamento de educação tem trabalhado bastante, né, prefeito? Os seus colaboradores aí, juntamente com o senhor, né? Dando total apoio. E nesse setor de educação, muito foi feito para melhorar o trabalho nas escolas municipais. Inclusive as PAS e também recebeu toda a atenção. Fala um pouquinho para nós. Olha, Mauro, ontem nós tivemos a inauguração da Escola Aspase, né? Uma escola rural que eu estive lá para visitar junto com a vereadora Elisângela Mazeiro. No começo do mandato, tinha locais lá, parede, você passava a mão pela parede, pela trinca. Tinha local que estava interditado, que estava caindo, banheiro entupido. Era uma situação de tragédia. Nós entregamos ontem a décima terceira escola reformada. Dessas três escolas reformadas, Mauro, somente uma recebeu recurso do governo estadual, que foi a Alice Bernardes. O resto, todas, foi com recurso da própria prefeitura. É a tal situação. Quando você tem um limão, você tem que fazer uma limonada. E nós pegamos essa fase maluca do mundo, que foi a pandemia de Covid, e as aulas ficaram suspentas por um longo tempo. Então, você tinha economia de transporte, você tinha economia de merenda escolar, todas essas coisas. E nós destinamos o que podia dentro da lei, para que nós fizéssemos essas reformas. Porque essas escolas estavam caindo. Nossas escolas, nós recebemos escolas que parece que teve uma guerra em Mocó, destruídas. E nós entregamos as pazes à décima terceira. Então, foram reformas totais ou reformas parciais, mas que nós fizemos um excelente trabalho. E educação é prioridade, Mauro. Uma informação que eu quero te dar, e você pode fazer até uma matéria sobre isso, que é muito interessante. A educação de Mocó, que é a segunda do Estado de São Paulo, que mais investe. Prioridade nossa. A educação é prioridade. Se a pessoa tem educação, ela tem tudo na vida. Ela tem saúde, ela tem promoção social, ela sabe fazer cultura, ela se transforma, ela sabe ter uma opinião definida. E é isso que nós queremos nos nossos jovens. Pensando no futuro. Eu me nego a fazer política, Mauro, pensando em próxima eleição. Eu faço política pensando na próxima geração. E nada mais se pensa mais na próxima geração do que você fazer investimentos na educação. São duas prioridades máximas. Educação e saúde. Bom, e aí na saúde, como é que caminha? Saúde, nós temos um orçamento mensal. Nós vamos ver um investimento de 7 milhões de reais. Nossos postos de saúde todos possuem médicos. E nós estamos assim. Nós estamos entregando a reforma da Santa Clara. Deve estar para entregar até antes do final do ano. Começamos o PPA. Uma reforma substancial no PPA. Quero agradecer as vereadoras Adriana Batista, Adriana Ruiz. Foi trabalho delas. E depois vamos para a Vila Santa Rosa. Aí nós vamos deixar. Já reformamos a Mocoquinha. A da Avenida São Paulo também. Que era uma unidade nova. Mas estava totalmente destruída. Nós arrumamos completamente. E nós estamos... E o que é mais importante. Nós fizemos uma maior reforma na saúde. Foi na questão de profissionais. Quando nós assumimos, nem todas as unidades de saúde tinham médicos. Nós tínhamos uma cobertura. A população tinha uma cobertura de 15%. A população tinha... Somente 15% da população tinha acesso da saúde pública. Hoje nós temos 80% de acesso da população à saúde pública. Como se faz isso? Médicos, pediatra, obstetra, dentistas, psicólogos. Montamos o Centro de Atenção Psicossocial. Que serve... A depressão é um grande problema. Que serve tanto para a educação, para as crianças de inclusão. Como para as pessoas que têm o problema. Livre demanda. Vai lá e marca a agenda lá diretamente no centro. Nós temos só nesse lugar. Psiquiatras, psicopedagogos, psicólogos, fonaudiólogos. Para atender bem a população. E também, essa questão de formação, hoje eu garanto a você. Todas as unidades têm seu médico. Têm a sua equipe completa. Especialistas. Nós só tínhamos uma médica. Que era a doutora Helena Mazzucato. Neuro. Hoje nós temos cardiologista. Oftalmologista. Nós temos nefrologista. Pneumologista. Dermatologista. Enfim. Quase todas as áreas das especialidades. Esse exame de vista aqui. Esse óculos meu. Porque a gente tem que acreditar na saúde que nós fazemos. Eu acredito na saúde pública de Mocó. Eu fiz no oftalmologista da prefeitura. Agendei. Esperei minha vez. Fui o 19º a ser atendido. E um óculos em excelente qualidade. E também, Mauro. Nós fizemos um trabalho nas escolas. Que eu acho o maior trabalho de humanização. E nós não inventamos a roda. Não sei se você lembra quando você era pequeno. Que você ia nas escolas. O professor, o diretor fazia o exame de vista na gente. Tinha aquele quadrinho do ir para a direita, ir para a esquerda, ir para cima, ir para baixo. E junto com a agente de saúde da prefeitura. Como que é importante a agente de saúde. E nós separamos 2 mil crianças na primeira quantidade. Para passar pelo oftalmologista. A demanda foi tão grande. Que somente aqui não comportava. Nós fizemos uma parceria com o Conderg. Nós levamos as crianças lá. O nosso oftalmologista atendia aqui. Uma empresa privada colaborou na compra de óculos a 10 reais cada um. E lá no Conderg nós também fizemos esse aporte. Então a criança fazia o exame de vista. E já saía com o óculos. Nós pegamos uma criança, Mauro. Uma menina. 4 graus de miopia. Você acha que uma criança dela teria desenvolvimento de vida ou escolar? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então eu quero dizer que nós estamos buscando cada dia mais uma saúde humanizada. Uma saúde mais direta para a população. Nosso pronto-socorro tem trabalhado muito bem. Os profissionais. Tem dificuldades? Temos. A UPA. As pessoas falam, né? A UPA está demorando. Tá, mas não depende de mim. Depende que o recurso venha do Estado de São Paulo. Porque foi um recurso do Estado de São Paulo. Mas agora já acertou tudo. O Estado de São Paulo vai voltar a fazer o repasse agora. Está quase terminando. Acordito que até maio deva resolver a UPA. Mas existe uma preocupação que nós temos. Porque, infelizmente, o espaço lá da Santa Casa não é um espaço favorável. Mas tem o benefício também de estar do lado do hospital. Então nós estamos analisando essas questões. E nós vamos fazer o que for melhor para a população. Certo? Por exemplo, os enfermeiros preferem lá onde era. Porque tem um espaço melhor, uma estrutura melhor. Apesar que aquele prédio foi muito mal construído. Nós estamos reformando totalmente agora. Então nós queremos fazer o que é melhor para a população. Não é achismo. E nós vamos sempre buscar isso. Qualidade na prestação de serviços públicos. Ok, prefeito. Outro assunto aqui que a gente comenta com o prefeito de Mococa, Eduardo Ribeiro Barizão. É sobre a questão do refinanciamento fiscal que a prefeitura lançou nesse ano. E termina agora no dia 27 de dezembro. Então as pessoas que devem, devem correr, né, prefeito? Para realmente regularizar aí a sua situação financeira junto à prefeitura municipal. E aí, prefeito, mais de 100 milhões os munícipes deviam ou devem para a prefeitura ainda? Como é que está? O pessoal está pagando desde que foi lançado o refisão? Olha, esse ano um pouco menos. Os dois peruanos foram melhores. Mas é um risco que as pessoas correm. Porque agora nós trabalhamos com serviço de proteção do crédito. Então a gente, se a pessoa não paga, ela vai para a dívida ativa e torna-se também notificada pelo Serasa ou SPC. Não sei qual dos dois que a prefeitura contratou. Mas isso é uma coisa muito séria, irmão. É muito séria. As pessoas começam a não ter condição de fazer. Vai querer fazer um financiamento da casa própria? Aí ele deve uma dívida lá de taxas de um serviço que ela presta para o município. Aí ela não consegue fazer o financiamento. Então isso é muito sério. E também existem os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado. Ele exige que a prefeitura cobre. Como também nós estamos fazendo um trabalho de regularização de imóveis. Não é aumento de impostos. É uma regularização. Uma das coisas que nós temos diagnosticado muitas vezes profissionais que trabalham. Alguns profissionais, não pode generalizar. Alguns profissionais que trabalham no setor de construção civil. Eles mandam a planta para ser protocolada na prefeitura. Mas com um tamanho muito menor daquilo que ela é. Outros fazem expansão em outros períodos. Então nós fizemos o investimento de cidades inteligentes. Tem a questão de justiça tributária. Não é certo, Mauro, você pagar o seu imposto corretamente e outra pessoa não pagar. E não informar uma medida errada. Então a função nossa não é aumentar o seu imposto que está correto. Mas sim regularizar aquele que está incorreto. Então isso é a ordem do Tribunal de Contas. E nós estamos fazendo com muita responsabilidade. Quer dizer, o prefeito é obrigado a fazer. Obrigado. Porque senão depois o Tribunal de Contas vai cobrar do prefeito. Por que não tomou essa atitude? Por que não fez essa cobrança? Exato. Nós temos que fazer. O Tribunal de Contas hoje, eu acho que essa questão do Tribunal de Contas é muito importante. Mococa tem muitos problemas retroativos. Então eu vejo que Mococa tem uma história manchada junto ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, ele não define contas. Quem define contas são vereadores. Eu acho que isso é interessante. Porque os vereadores moram na cidade. Os vereadores sabem o que é feito na cidade. Eu tenho um problema aqui de precatórios. Mococa deve mais de 100 milhões em precatórios. Eu paguei 18 milhões esse ano. 15 milhões no ano passado e 5 milhões no ano retrasado. Dos últimos 10 anos, e precatório, pessoal, são dívidas trabalhistas que a prefeitura tem e fornecedores. 90% é trabalhista. E 10% são fornecedores que deixaram de pagar em outras gestões. É um dinheiro que faz muita falta hoje. Então, para o Tribunal de Contas, apesar de eu ter pago 80% dos últimos 10 anos, para o Tribunal de Contas é pouco. Então isso é um... E a prefeitura deve muito ainda. Deve muito. O que o senhor disse para nós. Nós estamos na torcida aí de ter uma nova PEC nisso, para aumentar o período de parcelamento, para diminuir. Deixar claro para você que as nossas obrigações anuais estão corretas. Nós estamos em dia com as nossas contas. E deve estar para sair qualquer dia aqui. Eu acho que nessa semana ainda, se não saiu, a CND da Prefeitura Municipal de Mococa. Então a gente está bem tranquilo, porque isso é muito importante também. Perfeito. E essa questão do loteamento industrial, privado, é um projeto que está sendo estudado e que vai atender os empresários? Fala um pouquinho para nós desse projeto. Olha, Mauro, nós fizemos um trabalho que também nunca vi na Prefeitura Municipal. Nós conseguimos levantar todos os terrenos que estavam abandonados, que tinham sido doados a terceiros, que não estavam sendo utilizados. Nós retomamos. Nós conseguimos, com essa retomada, fazer doações para 17 empresas. Todas elas do município de Mococa. Então isso é muito bom. É muito bom. Porque os que não fizeram ainda serão retomados alguns também. Nós estamos nessa forma. Não tem conversa. Você tem oportunidade, você tem que resolver. Outro projeto que nós estamos até concorrendo com o prêmio empreendedor do SEBRAE, foi o projeto de lei de transformar a concessão em doação. Que é um projeto grandioso que nós fizemos para manter as empresas em Mococa. O assédio que nós recebemos de Minas é gigantesco. Em toda reunião que eu tive com governadores, sempre falei isso. Vocês precisam criar políticas para os municípios que estão em divisas com outros estados. Não é só Minas, não. Paraná também. Então o que nós criamos foi essa questão de transformar a concessão em doação. A associação comercial esteve junto conosco. E nisso nós seguramos todas as empresas em Mococa. Eles podem criar expansão em Minas. Mas agora com a reforma tributária isso vai acabar. E dessa forma nós mantivemos todas as empresas aqui como deveriam ser. Fico muito feliz. E agora, eu fiquei muito feliz. Também quero agradecer a colega Elisângela Mazeiro que trabalhou nesse projeto. Juntamente com a família dela, com os irmãos deles. Com investidores que trabalham juntos. E eles vieram apresentar agora um novo distrito industrial privado. A área é deles. Eles compraram. O Ifrostura eles vão fazer tudo. E eles vão investir para que as pessoas comprem esses lotes para poder criar a sua empresa. E vão fazer uma questão lá em parcerias. A minha função é, por exemplo, no Investe São Paulo, Mauro. 90% das empresas que entram no Estado de São Paulo, elas entram pelo Investe São Paulo. Elas não procuram outra instituição. Chegam aqui, às vezes, o Investe São Paulo pergunta se nós temos áreas para vender. E a gente faz aqui o peneiramento, procura. Tem uma empresa pelo Investe São Paulo que está tentando comprar uma área para baixo do Legão Capoeira. Eu nem sei qual é a empresa, mas eles não podem falar. E agora, Mauro, nós vamos ter uma condição de oferecer algo para isso. Uma empresa com total infraestrutura, totalmente investimento privado, com qualidade. Algo que nós não tínhamos para competir antigamente com as outras cidades do Estado de São Paulo. E agora nós vamos ter. Eu só tenho que agradecer ao Anderson, a toda a família Mazieiro, pelo trabalho, por acreditar em nossa cidade. Porque eles fazem muito pela nossa cidade. Para todas as pessoas que investem em nossa cidade também. Porque todas as empresas que estão em Mococa é porque tem um lasco com a cidade. Que acreditam. E não tem, eu falo sempre isso, até repetitivo, mas eu gosto de falar. Não existe trabalho social maior do que a geração de emprego e renda. Por exemplo, nós estamos aí com algumas doações. O Pieri está para inaugurar a sua centro de distribuição. Vai gerar 140 empregos. E me parece que ele vai fazer uma outra unidade lá no Jardim Itália também. Também vai. No ano que vem, né, prefeito? Vai. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Nós recebemos agora o supermercado Martins, se não me falem agora. Martins. O shopping, 40 lojas, um investimento de 40 milhões de reais para a prefeitura, para a cidade, né? Gerar também todo o capital privado. Vai ser o maior shopping dessa micro região. Então, a gente fica muito feliz também. Então, as pessoas estão acreditando mais na nossa cidade. Isso deve ser o trabalho da prefeitura municipal que tem credibilidade. Podem até falar que às vezes nós erramos, mas omisso nós não somos. E falar de desonestidade aqui, se tem eu não estou sabendo, porque se estiver sabendo eu vou buscar. Porque eu não quero isso. Eu quero sair da prefeitura e vou sair da prefeitura andando de cabeça erguida pela cidade como sempre faço. Vou ver jogo campeonato lá na Vila, vou ver jogo lá no Novo São, vou ver jogo no São Clarão. Então, é isso o meu sonho de vida, entrar pela mesma porta que eu entrei na vida pública. Outra questão também, prefeito, é sobre... Mococa gera mais de 50 toneladas de lixo por dia, não é? E existe aí um trabalho também, um projeto que está sendo estudado, que está sendo preparado aí para tratar essa questão aí de resíduos sólidos, que é uma preocupação muito grande aí de todos os gestores, não é, prefeito? Para que realmente... Para que não atinja, para que realmente não tenha, assim, não cause um dano maior ambiental. E a prefeitura, através da sua gestão, tem feito, tem essa preocupação, né? Como é que está isso? Olha, Mauro, sempre nós temos que pensar lá na frente. Independente se eu continuar no meu mandato, eu não vou entregar uma prefeitura como eu recebi. Eu vou entregar com solicitações de curso ao governo estadual, federal e projetos. Esse é um grande projeto. É um projeto que não é somente da cidade. É do CEMIL que eu faço, que eu estou como vice-presidente. O presidente é o Ale, prefeito de Aguaí, que criou esse consórcio. Eu, de todos os consórcios que eu participo, esse é o consórcio que mais gera condições para os municípios. É mão de obra, agora nós vamos receber a patrulha rural para fazer manutenção. São nove veículos, vão ficar 80 dias direto aqui em Moncópolis para fazer a manutenção das estradas rurais. E nós vamos... E também tem a questão do SIM, que nós vamos adequar a lei para mandar novamente. E o SIM é muito importante, porque quem não entrar no SIM, você vai deixar de comercializar com 700 mil pessoas e das outras cidades vão poder entrar aqui em Moncópolis. Não olhe para o seu umbigo. Não pense em prevaricação. Quem está irregular tem que regularizar. Não adianta, o mercado exige isso. Então quem trabalha aí, emprestador de serviço, tem que ter o serviço de inspeção municipal que é o SIM. É, todos os produtos de origem animal. Todos com queijo, o embutido, tem que trabalhar. Nós já temos o SIM municipal que trabalha para a população de Moncópolis. A intenção nossa não é prejudicar ninguém, mas nós temos que entrar no mercado mais competitivo. E para entrar para o mercado mais competitivo, você tem que investir na sua estrutura. Logicamente, isso não acontece o dia para o oito. Eu vou te dar um exemplo. O abatedouro nosso, ele mata 15 cabeças por dia. Ele passará a bater 30, que é a quantidade máxima dele. Então, logicamente, eles já fizeram um trabalho muito grande, um trabalho maravilhoso, que está adequado ao SIM municipal. Com o recurso que ele vai agranhando, ele vai entrando no investimento. Ele vai fazendo investimento próprio. É lógico, eu não consigo enxergar menos que isso. Está certo? E aquele que está irregular, nós não queremos multar nada disso. Nós queremos que ele se regularize para que ele entre no mercado e gere emprego. É isso que nós queremos. Então, tem uma questão de multas lá, que eu vou reduzir. Estava na Câmara, eu retirei por causa disso. Nem falei nada com os vereadores, porque foi uma sensibilidade que eu tive. Às vezes a gente tenta correr com algumas coisas e não tem uma análise. Aí você pode retirar o projeto, fazer uma nova análise. Então, eu devo mandar novamente no começo do ano esse projeto. Eu vou lá conversar com os vereadores e com certeza vão entender. Vamos conversar, vamos trazer o pessoal do CEMIL aqui para conversar com a população, com os vereadores também. Mas com relação a... Eu viajei, né? Eu fui em outros assuntos. Mas com relação a resíduos sólidos, nós estamos pelo CEMIL fazendo um grande investimento que nós conseguimos no FIT. Um investimento de 6 milhões para fazer um estudo regional. Esse dinheiro veio doação do governo. E nós estamos em parceria com a USP Ribeirão, com a fundácia da USP Ribeirão, que é o curso de pós-graduação, mais a Caixa Econômica Federal, para fazer todo o estudo regional com relação à coleta de lixo, até o seu processamento. Que aí pode entrar produção de energia, produção de várias coisas. E Mococa tem uma vantagem com relação a todas as cidades. Nós temos um ativo, que é o nosso aterro municipal, que deve entrar como interesse nesse projeto. Para a pessoa ter interesse em investir num aterro municipal, ele tem que, no mínimo, produzir, ter uma produção de 100 toneladas dia de lixo. Mococa produz... Um pouquinho mais de 50, né? É, um pouquinho mais de 50 toneladas. Então, quer dizer, Mococa ainda não é viável para investimento. Aí, entrando em todas as cidades, né? Vai gerar emprego, vai gerar mão de obra, processamento fechado, é uma nova forma, uma capacidade de Mococa e todas... Mococa é a região que mais investe em coleta seletiva. 8% só, Mococa. É pouco? É pouco. E isso vai ter também essa orientação, trabalhar na coleta seletiva, apoiar coletores de coleta seletiva, estruturar uma equipe para isso. Então, eu vejo com muito bons olhos, Mauro. Eu vejo com muito bons olhos. E estamos aí em parceria com as cidades da região, Sandro Rumpardo, Mogi Guaçu, Aguaí, Valle Grande do Sul, todos juntos nesse grande investimento. E está avançando cada dia mais esse projeto com o estudo dos professores e doutores da USP Ribeirão. Prefeito, para encerrar aqui esse bate-papo legal que a gente está tendo, a gente conversando com o prefeito de Mococa, Eduardo Ribeiro Barizon, falar um pouquinho aí do trabalho que foi feito e que precisava realmente ser feito com urgência, que é ali uma recuperação dos vestiários da pista de atletismo que homenageia o saudoso Kim Molo. A Prefeitura foi lá e já executou esse trabalho. E o pessoal agora está podendo usar numa boa, não é, Prefeito? Porque realmente nem iluminação à noite lá tinha, né? É, não tinha nada. Era tudo puxado por dentro, sem banheiro. Complicado, viu? Os caras quebraram até o vaso, né? E é isso, Mauro. Nós investimos ali recurso próprio também, da própria prefeitura. Não teve emenda parlamentar de ninguém, recurso da própria prefeitura. E nós finalizamos aquela obra. Era para ter ficado pronto para os jogos regionais. Mas aí eles levaram jogos para Campinas, a parte de atletismo, porque ia ter o Troféu Brasil lá. Aí a opção da região foi manter lá em Campinas. Mas nós estávamos bem avançados e aí precisou, não tem mais a necessidade de correr tanto com a obra. E agora está entregue à população em excelentes qualidades, com acessibilidade. Como todas as escolas inauguradas também, nós temos AVCBs de todas as escolas. A acessibilidade das escolas inauguradas. E também nessa questão da pista lá, era um sonho de todos que usavam lá. Não tinha condição de usar os banheiros antigamente. Não tinha, com certeza. Eu caminhava lá. Não tinha iluminação, não tinha limpeza. Não tinha limpeza. Era bastante complicado. Era tudo cimento, hoje está tudo azulejado, com chuveiro quente, para as pessoas quiserem tomar banho depois. Com todas as condições para que as pessoas possam usar. E é isso que nós buscamos, não é, Mauro? Nós reformamos quantos ginásios esportivos em Moncóca? Vários. Vários. E nós queremos cada vez mais fazer com que isso aconteça. E tem a academia também, que foi inaugurada hoje. Então, São Clarão também. Sabe quantas vagas estão sobrando, Mauro? Para as pessoas fazerem o sucesso da academia? Só tem só mais 20. 20 vagas. É, nós estamos pensando em prorrogar um horário maior no período da noite, porque as pessoas estão procurando mais à noite para fazer. Uma academia de ponta. Uma academia que não deixa nada a desejar, comparada às academias do clube, às academias privadas. Nós temos todos os aparelhos. Existem aparelhos lá que nenhuma academia tem em Moncóca. Tem aquela esteira que levanta, que faz o teste ergométrico. Nós temos, acho que, duas esteiras dessas. Então, eu quero que as pessoas usem aquilo lá. E 100% gratuito. Então, você não vai pagar nada. É isso que nós queremos, Mauro. Ontem, por exemplo, eu fui assistir o Educa Dança. Aqui, da Vera. Mauro, nós reformamos teatro com muita ajuda de empresários, principalmente da Masa, que ela deu toda a tinta. Mas a prefeitura também investiu. O carpete foi o que nós fizemos. A reforma hídrica e hidráulica, que era tudo cano de ferro. Nós trocamos tudo. A parte elétrica, nós arrumamos tudo. O Timé trabalhou muito. A Cidra trabalhou muito. O carpete, nós precisamos. Nós arrumamos um reeducando para fazer. E fez um excelente trabalho. Mas ontem, eu fiquei muito feliz. E também fiquei muito feliz, Mauro, com o projeto Lair Maria Imaculada. Beija-flor. Porque eu fico feliz que as pessoas usem aquilo que é patrimônio público. Isso nós fazemos é para a população. É para eles. Muitas crianças de área de vulnerabilidade social se sentindo dono daquilo realmente é deles. O local é deles. Então eu fico muito feliz. É por isso que eu estou na vida pública, tentando melhorar. E tem coisas, Mauro, que são pequenas. Pequenas não. Porque eu tinha orçamentos de 2 milhões, 2 milhões de mil para comprar o uniforme para as crianças. Eu consegui comprar o uniforme para as crianças por 400 mil. Da FUNAP. Fundação dos Penitenciários da Tremembe. Eles que fizeram o uniforme. E eu dei duas trocas de roupa para cada criança. Então a criança não precisava comprar o uniforme. E nós também não proibimos de usar os uniformes antigos. Mas é isso que nós queremos. As pessoas se sentirem partes. Uma educação inclusiva, como nós estamos fazendo, que a gente permite com que as crianças, mesmo com necessidades especiais, participem. A inclusão é formidável. E é isso que nós queremos. A cidade de Mococa não é minha. A cidade de Mococa é da nossa gente, que é maravilhosa. Prefeito, eu não poderia deixar de encerrar essa nossa entrevista, esse bate-papo aqui com o senhor, sem tocar no assunto do buraco. Muito foi feito. A gente tem acompanhado o seu trabalho, da sua administração, dos seus colaboradores durante todo o ano. Muito foi feito, né? De recuperação, de recapeamento, de asfalto novo, principalmente ali na Avenida Marginal, que tinha buraco para todo lado. E o pessoal reclamava muito. Ali é uma via que passa ali centenas de veículos todo dia. E muito foi feito realmente. Mas Mococa tem muito buraco ainda, né? É, Mauro. Nós estamos pagando um custo. E isso eu tenho que lembrar da prefeita Mariésia, porque ela mudou a lei. Hoje as empreiteiras têm que apresentar o laudo da pavimentação asfáltica. Mas deixou-se num período de tempo de cobrar essas empreiteiras. Eu estou cobrando. Uma das coisas que nós vamos implementar agora, nenhuma casa será autorizada a construir sem que a empreiteira entregue totalmente o loteamento. Para não ter risco de abertura de novos pôr de sol que nós estamos asfaltando. Mas realmente, Mauro, você falou uma verdade. A população não pede nada mais do que seja o necessário e justo. Nós investimos em muitas questões, mas a nossa infraestrutura asfáltica, Mococa, foi muito mal. E agora com a chegada da chuva, com esse final de ano, início de janeiro... Para você ter noção, a gente tapa o buraco, nós fizemos a tapa o buraco, e às vezes a população acha que é o mesmo buraco que abriu, mas não foi, é o lado. Mas nós estamos aí com o projeto já preparado, já fizemos a licitação para o ano que vem. Nós estamos com dois projetos grandes. Um vai ser tapa o buraco com uma empresa que foi feita por licitação, que vai fazer por metro quadrado. Aí vai na empresa, vai ter um fiscal da prefeitura 24 horas com a empresa, para fazer as medições, comparar tudo certinho. E também nós compramos massa quente, fizemos a licitação de massa quente. A massa fria, são dois tipos de recap, massa fria e massa quente. Massa fria você pode usar em período de chuva, mas a massa quente é mais resistente que a massa fria. E nós contratamos. Então, ano que vem, Mauro, a nossa intenção é entrar em larga escala nisso, pegar os bairros, lógico, sempre pegando as principais vias. A gente tem um projeto que nós temos para engenharia de trânsito, as vias que tem mais utilização para poder fazer escolha, e nós vamos avançar. O meu sonho, Mauro, como prefeito, para o ano que vem, para finalizar o meu ano, meus quatro anos de mandato, são quatro. Terminar o pôr do sol, iluminação pública, e tapar o buraco da cidade, e tem mais um? E buscar mais empresas para o município. Então, são meus quatro objetivos principais. E manter toda essa reconstrução que nós fizemos na cidade nesse tempo. Tem gente que mora aqui em Mococa, prefeito, tem gente que mora aqui há muito tempo em Mococa, adora a nossa cidade, não é? Como tenho certeza que todo mocoquense adora a nossa cidade também, quer o bem da nossa cidade, e que torce muito para que realmente a administração pública, ela consiga desenvolver seus projetos, projetos que vão de encontro com aquilo que a população espera realmente, que é que a gente tenha ruas melhores, que a gente tenha emprego, que a gente sempre vai ter uma saúde cada vez melhor, uma educação cada vez melhor, que está sendo muito trabalhada pela sua gestão, que a gente tem acompanhado. Então, a gente realmente fica na torcida aqui, para que o senhor consiga realmente levar adiante os seus projetos, e que nós tenhamos com certeza uma cidade melhor. Só um detalhe, Mauro, que eu queria te falar, posso falar? Pode falar. Com relação a SP-338, Mococa Ribeirão Preto, quando eu fui no DR, no secretário de Estado também, ele esteve aqui de infraestrutura, e nós fomos, desde o começo do mandato, a gente tem buscado soluções de outros vereadores também, é muito importante a ajuda de todos os vereadores, mas desde o começo do mandato nós temos buscado, né? Então, essa área da SP-338, ela estava junto com a Renovias, para que ela fizesse a duplicação. E eu tive o secretário de infraestrutura em São José do Pardo, e eu, na minha fala, eu pautei essa questão. Porque nós estamos lutando há anos por isso, né? É um fluxo muito grande essa SP-338. Então, o secretário me deixou claro que a Renovias quer fazer a duplicação, só que ela quer um aditamento de contrato. Ele não topou. Porque se eles quisessem fazer, já teriam feito antes. Então, ele vai abrir uma nova licitação para essa área, que deve sair já no começo do ano, da Renovias aqui toda, até Campinas. E a Renovias pode participar, como pode vencer. Porém, no contrato, vai ter a obrigação de se fazer essa duplicação, vou colocar a Ribeirão Preto. Ele já tem a parte já que está pronta, mas a complementação total. Com certeza deve entrar pedágio. Não tem como. Com certeza, né? E também eles estão querendo, não somente para essa rodovia, como para outras, uma diminuição do valor do pedágio. Então, isso é interessante para o público. Eu acho que pagar pedágio, eu particularmente, já viajei muito, porque eu dava aula em São Paulo, hoje menos. Vou mais pela prefeitura. Mas eu acho que é um imposto justo, só paga quem usa. E quanto vale a nossa vida? É verdade, né? Segurança, né, prefeito? Segurança. Estrada muito boa, você viaja daqui em Campinas, por exemplo, você não acha um buraco. Você pode ir de madrugada. É. Né? Você vai com segurança. Então, eu vejo que é uma atitude correta do governo do Estado, mas que está sempre nas pautas, nas pautas de muitos políticos, e o que nós queremos é isso, né? Nós, como executivo, a negociação sempre é executiva, executiva. Quem assina o convênio normalmente é o prefeito. Normalmente não, é o prefeito. Então, nós vamos assinar tudo que for bom para a Mocó. Esperamos que dê certo. Esperamos. Está certo. Bom, prefeito, muito obrigado pela atenção mais uma vez. A gente volta a conversar com o prefeito aí na próxima semana para falar das ações que estão sendo executadas aqui na Prefeitura Municipal. E a praça está sendo iluminada. Vai ser, vai ter inauguração, vai ter Papai Noel, prefeito? Parece que dia 17 é a presença do Papai Noel. Papai Noel e a população... Está linda, né? Está convidado, com certeza. Quero parabenizar o Timé pelo trabalho que ele tem feito junto com os reeducanos. E ainda não acabou. Ele vai fotografando, ele... Ele é, mas ele... Legal. Falta algumas coisas ainda, mas você está linda. E vai ficar mais bonita. Está certo. Prefeito, muito obrigado pela atenção. Eu quero agradecer. Bom trabalho. E Deus abençoe muito a sua vida, a sua saúde. A sua família, a toda a equipe. E vamos em frente, porque a nossa cidade merece. Está certo. Eu conversei aqui no TVD Notícias com o prefeito de Mococa, Eduardo Ribeiro Barizon e o TVD Notícias, que tem sequência na apresentação de Edson Balista.